A Petrobras anunciou na última terça-feira uma redução de preços na gasolina e no diesel para as distribuidoras. A gasolina teve uma redução de 40 centavos, já o diesel uma redução de 44 centavos no litro. Mas e aí, após o anúncio dessa redução, como que fica os preços nos postos de combustíveis aqui em Morada Nova? A nossa equipe de reportagem visitou os 10 postos aqui em Morada Nova. Dos 10, 5 já reduziram o valor do combustível. Nos dois postos do Dedé aqui em Morada Nova, o preço já reduziu e você encontra a gasolina por R$ 5,94. Uns três dias atrás, como o governo que ia baixar o combustível, realmente baixou. Só que o governo falou que era 40 centavos, mas não foi esse o valor. Baixou em torno de 12 centavos. Eu estava esperando ainda nesses dias para ver se a companhia baixava mais, para a gente ter uma redução maior na bomba. Mas como ela não baixou os 40 centavos, só baixou 12 centavos, mas mesmo assim o posto Morada Nova baixou 45 centavos na gasolina. Aqui no posto Salinas 2, a redução dos preços deverá ocorrer na próxima semana, como informa o gerente Roberto Santiago. Como vocês, eu acho que todo mundo na cidade sabe que nós atendemos a prefeitura e nós temos um volume muito alto de combustível dos tanques. Esse repasso nós não passamos ainda porque nós fizemos um pedido hoje para chegar na segunda-feira. Nós não estamos com o estoque velho que nós pedimos antecipado. Então, assim que o nosso combustível chegar na segunda-feira, nós repassaremos os preços novos para a população. No posto Girilândia, o litro está saindo por R$ 5,90. A gente fez essa redução agora pela manhã. O motivo foi porque, devido à baixa da paridade do preço internacional, pelo governo atual, aí reduziu para nós e estamos repassando para o cliente agora. Na gasolina, a gente estava de R$ 6,35, está dando R$ 0,45 no litro. E aqui no posto Granville, o menor valor foi encontrado. A redução aqui no posto Granville aconteceu hoje pela manhã. Você encontra o diesel por R$ 5,10 e a gasolina por R$ 5,70. De Morada Nova, Ariusson Almeida para Uirapuru, Jaguaribana.